No dia 22 de março, tomaram posse os órgãos centrais e intermédios da Associação Académica de Coimbra. A cerimónia decorreu no auditório do Subunidade 3 da Faculdade de Medicina no Polo 3. Sérgio Martins, o novo presidente da Comissão Disciplinar da AC, comenta o seu futuro na Académica e conta à TVAC sobre os seus primeiros passos enquanto dirigente. O primeiro plano é reunir, com toda a Comissão Disciplinar eleita, para inteirar-nos dos processos que estão pendentes e também dos arquivados para nós termos conhecimento do que foi feito ao longo do mandato passado, ver o que é que se pode fazer e começar a determinar já estratégias para tentar concluir os processos abertos o mais depressa possível. Tendo em conta que já fizemos a passagem de pasta, já recebemos conselhos da Comissão Disciplinar Acessante e estamos prontos agora para o novo desafio, que é começar a trabalhar nos processos que estão abertos e nos que ainda poderemos receber em breve. Quando perguntado sobre o seu papel no futuro da Académica, afirma que o seu único desejo é continuar o bom trabalho da Presidência Acessante. Quero que a Comissão Disciplinar seja conhecida, mas pelo bom trabalho e não por cada um dos seus dirigentes em particular. Finalizada a tomada de posse, o órgão investigador da AC prepara-se para trabalhar arduamente. Acesse o nosso informatório da AC prepara-se para trabalhar arduamente. Se inscreva no nosso canal no primeiro e-mail e se inscreva no canal na próxima. É umaこれirada, se inscreva no nosso canal, se inscreva no 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 canal e se inscreva no canal. Obrigado.